Jango, evidentemente, é a continuidade dos anos JK. Era normal que eu fizesse a história do único presidente deposto e que morreu no exílio da história do Brasil. Com JK eu falei sobre democracia. Com Jango eu queria falar sobre justiça social. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. É a maior bilheteria do cinema documentário político brasileiro. É uma homenagem ao presidente que tentou fazer as reformas de base no Brasil, que tentou dar uma cara outra para o país e que sacrificou a sua vida e no viver seus últimos anos no exílio. A CIDADE NO BRASIL